A ONU quer falar com você sobre as vidas negras. Vidas negras que importam, apesar de vivermos em um sistema que tenta nos fazer acreditar que a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A cada 23 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Somos 62 todos os dias. E acaba virando um acontecimento corriqueiro, cotidiano. Aconteceu. A chave para explicar tudo isso é o racismo. Então eu te pergunto, para você, as vidas negras realmente importam? E aí Legenda por Sônia Ruberti